Fala galera que me acompanha aqui no canal, vamos aqui trazer mais aqui um review agora de um pedalboard muito legal, muito interessante, como vocês viram aí na capa a gente tá falando desse conjunto aqui de mini pedalboard da Rad Custom Shop, todos esses pedais aqui são da série mini que é a série exclusiva dele aí, onde ele fez vários modelos de pedais em tamanho bem pequeno bem, é... tamanho mini, na verdade é essa né, eu inclusive eu tenho o review do Facer, que é o Fuzz né, eu tenho o Fuzz pra mim, é... eu tenho o review completo dele aqui no canal, caso você queira ver depois se assiste aí. A gente vai comentar um pouco sobre esse pedalboard, ver como é que ele funciona o timbre de cada pedal, a funcionalidade, como eu usei, como tá funcionando outra coisa que eu queria destacar também, a estrutura do pedalboard foi feita pelo Luciano o Bill né, conhecido como Bill da Guitar Tones, então assim, muito bem feito, muito bem construído tudo sob feito medida, sob controle, e eu achei sensacional essa pegada aqui cara, olha isso aqui, ó, super prático, achei muito, muito da hora, acabei de tocar, eu fui lá, pum, peguei e saí levando a mão, muito legal, achei muito prático, Bill, mandou pra caraca, tamo junto aí, valeu! Outra coisa também que eu queria falar, são vários pedais aqui, eu vou depois mostrar como é que tá a linha de pedais, eu vou colocar aqui a sequência correta que tá ligado os cabos, tudo de qualidade, a alimentação certinha, a fonte, muito bem organizado a gente vai testar aqui cada pedal, cada som, o que cada efeito faz eu já toquei com ele ao vivo na igreja, inclusive eu vou deixar um trecho aqui, ó, pra você ver que eu postei lá no meu Instagram, onde eu tô tocando com ele ao vivo na igreja E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Mas enfim. Vamos para o teste sonoro. Que é o que importa. Para a gente ouvir cada som. De cada efeito aqui. Rádio Custom Shop. A série mini. Esse pedal board. Está incrível. Incrível. É isso aí galera. Vem comigo. Voltando aqui. Agora eu vou mostrar para vocês. O passo a passo aqui de cada pedal. Cada uma da... Como está ligado. Aqui a gente tem o facer. Que é um Fuzz baseado no FuzzFacer O Octave Ali é um oitavador É um Octave Com um pouquinho de Drive O Voices é um Chorus O Tremulos é um Tremul Óbvio O Repeat é um Delay Análogo Indo aqui pra baixo A gente tem o Orange Que é um Compressor O Breaker Que é um Clone do Blues Breaker O Screamer que é um 808 O Mouse que é um Hat E o Micro que é baseado No Micro Amp da MXR São esses os pedais Não tá ligado nessa ordem Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo Na verdade no primeiro comentário Todas as referências De quais os pedais são clonados São inspirados E agora aqui é o som da guitarra Clean Passando pelo Coveive como pré No Coveive eu tô usando um Impulse Response junto com o pré Do próprio Coveive E o som Clean é esse aqui Vamos lá Primeira coisa que eu vou ligar aqui É o Compressor Ocina T mieux Dead Tchau 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 Se inscreva no canal Agora o break Se inscreva no canal 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 E aí Funciona muito bem Funciona muito bem E aí E aí Então quando eu quero usar Um lance mais rock E aí 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 então se você quer um lance mais rock and roll aí é o mouse é uma ótima pedida é uma distorção bem bem legal bem legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Legenda por Sônia Ruberti